empresas que gerem. Mas aqui gostaria de chamar a atenção que a fiscalidade em Portugal não é nada amiga de conseguirmos captar ou reter talento em Portugal. Dou-vos apenas três números que caracterizam quão a fiscalidade é inimiga da competitividade das empresas. E não vou falar do IRC, vou falar apenas do IRS. Tradicionalmente, quando nós falamos em competitividade fiscal das empresas, falamos do IRC. Mas hoje em dia é preciso ter consciência que os talentos têm a mobilidade mecânica nacional e porque os talentos também estão sujeitos à competitividade fiscal. E aí o IRC é muito importante. Nós em Portugal, porque infelizmente temos um país em que os salários são muito baixos, 50% das pessoas não pagam IRC. Depois, 16% das pessoas pagam 80% do IRC sacado todos os anos em Portugal. E depois, é importante chamar-vos a atenção que um quadro português, quando chega aos 80 mil euros, paga uma taxa de IRC que é a mesma que se paga na Alemanha quando chega aos 400 mil euros por ano. Portanto, isto mostra quão agressiva e inimiga da competitividade é o IRC em Portugal. Mas estes números também mostram que a classe política, exatamente um governo de esquerda, não governa para os que pagam o IRC. Isto é uma realidade pelos números que, a meu ver, é fatal, inevitável. A maioria não paga o IRC, aqueles que pagam são poucos. E, portanto, um governo, exatamente, sobretudo de esquerda, não governa para aqueles que pagam o IRC. Isto, obviamente, vai ter consequências na competitividade fiscal e tem consequências muito adversas na captação e na retenção de talentos em Portugal. E, portanto, estamos confrontados com esta realidade, não vale a pena ignorá-lo. Mas, obviamente, a gestão das pessoas, hoje em dia, se deve assumir como uma atividade central na gestão das empresas. Por isso é que as empresas, nós dizemos, que estão só organismos vivos e as empresas têm o seu DNA, têm o seu código genético. Quando a gente diz que uma empresa tem um DNA, tem um código genético, isso não é porque tem equipamentos ou tem estruturas físicas, é porque tem pessoas. As pessoas é que têm DNA e código genético. E, portanto, as empresas estão intimamente ligadas às pessoas que têm. Mas, hoje em dia, também percebemos que não basta que a escola transmita conhecimentos. Há muito a fazer para que a formação inicial habilite os jovens com um leque alargado, não só de conhecimentos adequados, mas também de competências, que os preparem para as novas necessidades das empresas. Nessas competências, não são só as competências técnicas, são também os chamados soft skills. Voltarei a isso mais adiante. E, portanto, quando hoje falamos da era digital, há uns que dizem que a gente tem que ter quadros com competência digital. Pois eu acho que na era digital há outra coisa que é fundamental. É a agilidade das pessoas, é a sua flexibilidade e a capacidade de adaptação às mudanças. Porque esta era tecnológica ou digital introduz grandes mudanças, grandes variações, e, portanto, as pessoas têm que ter esta capacidade de se adaptar às mudanças. Temos, pois, que educar jovens, fornecendo um conjunto de competências transversais que os ajuda a ter permanentemente skills de empregabilidade. O que marca as novas organizações industriais e, de uma forma geral, as empresas, é a transformação acelerada à questão sujeita, designadamente, no domínio do chamado modelo de indústria 4.0, que é um grande desafio tecnológico ou no modelo da economia circular, que é um grande desafio em termos de sustentabilidade ambiental. E na economia circular, como todos já perceberam, hoje em dia temos o problema dos plásticos, que é um dos setores prioritários da União Europeia sobre a economia circular. Sabem também que a China começou a proibir os plásticos e outros produtos já utilizados para a sua reciclagem na China. Tudo isto faz um grande desafio às empresas neste domínio da reciclagem, da sustentabilidade ambiental. Sobre a indústria 4.0, permitam-me que aqui faça um pequeno ênfase tecnológico esta matéria, embora eu viesse falado sobre as pessoas. Nós, e eu tive a revisitar o trabalho que ordenei aqui para o setor dos moldes, para a Cefamol, chamado Engineers and Tools, que no fundo foi o plano estratégico do setor dos moldes, em 2007 e 2008, foi feito por uma equipa liderada por mim, na altura com o saudoso Leonel Costa como presidente da Cefamol, eu tive a revisitar esse plano estratégico e o que é que eu concluí? Nas tecnologias que lá estavam, nesse plano estratégico, o setor dos moldes tinha todas as tecnologias de indústria 3.0. E estava já com algumas, que era o diálogo, era o começo da indústria 4.0. E hoje, na indústria 4.0, o que é que nós temos, basicamente, em termos de tecnologias? Nós temos as tecnologias de produção, com os sistemas avançados de produção, temos a conectividade entre sistemas, equipamentos, produtos e pessoas, temos os sistemas avançados de informação. Portanto, eu classifico em três grandes grupos as tecnologias de indústria 4.0. E vejo, aqui para o setor dos moldes, uma grande ameaça no domínio da impressão 3D, dos novos materiais, e sobretudo a impressão 3D. É evidente que o setor dos moldes, e nós, no plano estratégico que fizemos há mais de 10 anos, já chamámos a atenção para esse aspecto, o setor dos moldes já tinha avançado para a produção, já fazia, tinha avançado para o domínio da prototipagem rápida das pequenas séries. Agora, temos de ter consciência que a evolução da manufatura aditiva, vulgo impressão 3D, põe outros desafios porque a impressão 3D permite produzir produtos e componentes de uma forma diferente do que se fazia através dos moldes. E, portanto, isto para mim constitui, obviamente, um grande desafio para o setor dos moldes. É evidente que eu não sou especialista da matéria, o senhor sabe mais do que eu sobre matéria, mas quando falo convosco, empresário dos moldes, dizem-me que dos grandes moldes a tecnologia da impressão 3D ainda não tem a cadência de produção, a rapidez, para permitir ultrapassar, de facto, a tecnologia dos grandes moldes. Mas quando vejo os chineses, hoje em dia, já construírem casas, quer em botão, quer em estruturas metálicas, até uma, dois andares, é porque isto está a avançar rapidamente. E visitando algumas escolas universitárias em Portugal e algumas empresas, vejo que elas estão rapidamente a dominar e a avançar na impressão 3D. Portanto, eu acho que a impressão 3D, obviamente, é aqui um desafio muito importante que se põe ao setor dos moldes. E, portanto, era esta breve entrada nas tecnologias que eu gostava de chamar a atenção. E, portanto, eu acho que é um desafio muito importante que se põe ao setor dos moldes. E, portanto, eu acho que é um desafio muito importante que se põe ao setor dos moldes. Depois, só para terminar esta incursão na tecnologia, chamava-vos a atenção que, hoje em dia, com a automação, com a robótica e com a inteligência artificial, nós temos um crescente número de atividades que podem ser automatizadas. E, portanto, nós estamos a passar daquilo que se chamava a Human Operate Organização, uma organização que era operada pelos humanos, para uma organização em que a automação, a robótica e a inteligência artificial passa a operar o dia-a-dia. E, portanto, as organizações passam a ser o chamado Human Design, isto é, o desenho da organização que continua a ser feita pelo ser humano, mas depois a operação dia-a-dia é recentemente automatizada e robotizada. E, portanto, esse é um grande desafio que se põe, obviamente, à qualificação da força de trabalho que está nas empresas. Portanto, esta transformação, aliada à automação de inúmeras tarefas laborais, vai valorizar o que designamos por competências comportamentais e sociais, os chamados soft skills. E aqui chamamos a atenção que há, normalmente, estatísticas que dizem que vão-se perder os milhões de postos de trabalho. Mas, na minha opinião, o número de atividades que se perdem é maior que o número de postos de trabalho que se perdem. O que é que eu quero dizer com isto? Cada posto de trabalho tem um conjunto de atividades. E, obviamente, nesse posto de trabalho que tem um conjunto de atividades, há atividades que conseguem ser automatizadas. Essas atividades deixam de ser manuais para ser automatizadas. Mas o posto de trabalho em si mantém outro tipo de atividades que ainda não são suscetíveis de serem automatizadas. E, portanto, na minha opinião, quanto mais se evolui na concepção, em termos do posto de trabalho, menos se é ameaçado pela automatização. Porque, nas tarefas de concepção e desenho, obviamente, que a automatização não entra como entra nas tarefas mais manuais. E, portanto, quando eu ouço as estatísticas que os milhões de postos de trabalho vão ser suprimidos, eu faço sempre aí uma distinção entre o número de atividades que é suprimida e o número de postos de trabalho que é suprimida. E considero sempre que o número de postos de trabalho que é suprimido é inferior ao número de atividades que é suprimida, dado que cada posto de trabalho tem um conjunto de atividades, umas são suprimidas, mas outras não serão ainda suprimidas. E, portanto, nós, hoje em dia, nos soft skills, temos a capacidade de resolução de problemas complexos, o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação, a capacidade de colaboração, a motivação e negociação, a inteligência emocional, a capacidade de julgamento e tomada de decisões, o domínio de línguas estrangeiras. Isto hoje é fundamental numa economia aberta, com pet na economia global. Deixamos a atenção, aliás, eu vi isso outro dia um interessante. Estava a preparar um case study na universidade e estive a estudar em uma empresa de aviação americana, Southwest Airlines, e ele dizia uma coisa extremamente interessante. Eles, quando admitiam o colaborador, não admitiam-se pensando apenas na formação ou na competência técnica que ele tinha, mas admitiam-se sobretudo para os soft skills e para a atitude. Diziam eles que depois, dentro da empresa, a competência técnica proposta de trabalho, eles conseguem-no formar. Mas, em termos de atitude e comportamento para os desafios, isso é uma questão essencial. E, portanto, as boas empresas, hoje em dia, valorizam muito a questão da atitude e comportamento para os desafios. Não interessam só os skills técnicos, porque se até, depois, com mais ou menos esforço, a empresa pode ajustar o trabalhador, mas esta questão da atitude e dos comportamentos e de soft skills é extremamente importante hoje em dia. E, portanto, não pensemos só na dimensão tecnológica quando gerimos empresas e gerimos pessoas, temos que pensar também nestes soft skills. Este conjunto de competências, competências humanas por excelência, que não são suscetíveis de serem substituídas por autómatos, permitem uma capacidade de ajustamento permanente a um mundo que está a evoluir à alta velocidade. São cada vez mais relevantes no mercado de trabalho e vão distinguir os trabalhadores e os resultados das organizações. Os jovens portugueses entram hoje no mercado de trabalho com um nível de escolaridade muito superior ao das gerações anteriores. Da minha geração, o nível de escolaridade não era o que existe hoje em dia. Segundo dado o Eurostat, em 2006, a porcentagem da população empregada com aumento de 24 anos, com baixas aplicações, superava os 70%. Em 2018, esta porcentagem reduziu-se para 26% e compara bem com os padrões europeus. Portanto, em termos de qualificação dos jovens, o país evoluiu bastante. Mas será que isto chega? Essa é a questão que se deve pôr. Apesar dos progressos alcançados nas últimas décadas, considerando a totalidade da população empregada, Portugal e ainda o país da União Europeia com a mais alta porcentagem de baixas habilitações. Isto, obviamente, depois reflete-se nos horários e nos níveis de produtividade que temos em Portugal. O déficit na qualificação está longe de ser ultrapassado e não nos podemos limitar a esperar para as novas gerações. A falta de profissionais com competências adequadas à necessidade das empresas é um problema real que corre o risco de se tornar dramático no curto prazo. Eu considero que este é um dos grandes estrangulamentos aos aumentos das empresas e ao crescimento da economia portuguesa. Eu visito muitas empresas em que os vossos colegas me dizem eu tenho produto, eu tenho preço, eu tenho tecnologia, eu tenho mercado. Eu não tenho é gente para desenvolver e fazer crescer o meu negócio. Portanto, esta considero que é uma restrição ativa muito forte na economia e nas empresas portuguesas. Há, efetivamente, falta de profissionais, sobretudo profissionais especializados e chefias intermédios para fazer face ao aumento da produção, à alteração de processos e a introdução de novas tecnologias e até às alterações demográficas. Aquilo que eu conheço, as escolas de engenharia, as escolas de engenharia e até as escolas de gestão produziriam em Portugal já um número razoável para satisfazer as necessidades portuguesas. O problema é que muitos depois não ficam cá e vão para o estrangeiro para as questões dos salários e da fiscalidade. Mas o problema mais dramático, a meu ver, não está aí. O problema está mais até nos profissionais especializados e nas chefias intermédias. Há também escassez de mão de obra menos qualificada que ainda é essencial no atual processo produtivo, apesar da automatização que está a ser feita. A presente vaga transformação tecnológica, digital, mas não só, dado que, como eu vos disse, não interessa só a comprisa digital e tecnológica, interessa a agilidade, a flexibilidade e a capacidade de adaptação aos desafios, torna este problema ainda mais permanente e impõe a necessidade do exigente processo de reconversão da força de trabalho e da sua permanente adequação às necessidades das empresas. E, por isso, como vos disse, as competências digitais não são suficientes a mais do que isso que está em causa. Se não for, desde já, arranjadas respostas a esta realidade, a falta de recursos humanos qualificados arrisca-se a ser uma das principais barreiras ao nosso desenvolvimento nos próximos anos. É por isso que quando os economistas dizem que o produto potencial português tem pouca capacidade de crescer, o que é o PIB potencial para os economistas? É, no fundo, a capacidade instalada da fábrica Portugal SA. Portanto, a fábrica Portugal SA tem falta de recursos humanos para poder crescer. É isto que os economistas dizem quando falam no produto potencial, no PIB potencial, que tem pouca capacidade de crescimento, como está a acontecer em Portugal. A CIP, conjuntamente com a nova School of Business and Economics, a Faculdade de Economia da Nova, onde eu ligastei a economia, fez um estudo sobre o futuro do trabalho em Portugal e o imperativo da requalificação. E esse tudo aponta para que Portugal apresenta um elevado potencial de automação, em que 50% do tempo dispendido em tarefas laborais é suscetível a ser automatizado, recorrendo a tecnologias já existentes, podendo isto aumentar para 67% em 2030, mediante o aparecimento de novas tecnologias. Num cenário intermédio, com o pressuposto de 26% da automação possível por a ser adotada até 2030, as atividades de cerca de 1,1 milhões de trabalhadores tornaram-se-ão redundantes. As maiores reduções de necessidades laborais, em virtude da automação, estão obviamente concentradas em ocupações previsíveis e físicas. No entanto, para o mesmo cenário, entre 600 mil e 1,1 milhões de novos empregos, também poderão ser criados, na sequência de novas revoluções tecnológicas. Qual é o problema? É que mesmo que os empregos se perdessem, fossem igual ao número de empregos criados, obviamente não estamos a tratar das mesmas pessoas. Há sempre uns que perdem e outros ganham. Isto implica questões sociais que têm que ser acauteladas. Até ser alcançado um novo equilíbrio, a transição será desafiante, porque cerca de 700 mil trabalhadores terão de alterar as suas ocupações laborais atuais e desenvolver novas capacidades até 2030. A promoção da qualificação dos recursos humanos não pode, por isso, resumir-se a um aumento no número de anos de escolaridade da população, mas exige um papel ativo, tanto do governo como do setor privado, no processo de reconversão da força de trabalho da sua permanente adequação à necessidade das empresas. Hoje em dia, nós não podemos apenas pensar na educação, temos que pensar na educação e na formação profissional. Este binópol tem que gerir. Eu, como antiga engenharia teloteca, devo dizer que hoje em dia chumbava na parte eletrónica e telecomunicações, porque eles tratam em física de altas frequências, e a física de altas frequências já não percebo nada. Na energia ainda consigo perceber. Agora, nas novas telecomunicações, eu já não tenho competências tecnológicas. E o que me dizem no técnico é que um tipo acaba o curso, e se não estudar, três anos depois está ultrapassado no domínio das telecomunicações e da eletrónica. E, portanto, a gente tem que fazer um curso, mas depois tem que ter formação contínua ao longo da vida, senão fica rapidamente desatualizado. A CIP tem apresentado nesta matéria um conjunto de propostas sobre o sistema educativo, passa por envolver mais as ações empresariais no desenho e na colaboração com a escola para uma oferta formativa que se adequa às nossas necessidades. Também temos proposto, mas devo dizer que isto é muito difícil passar na esquerda, que os esquemas formativos alternativos de ensino, que aproximem as escolas das empresas e vice-versa, induzindo os mecanismos de ensino dual que os alemães sabem fazer muito bem. Deve dizer que isto é uma batalha muito difícil, porque ideologicamente a esquerda não gosta do ensino dual. A esquerda acha que o ensino dual é para formar a gente, para operar-lhes, quando a esquerda quer, é nome do igualitarismo que eu não subscrevo, que todos sejam iguais. Eu subscrevo a igualdade de oportunidades, mas não igualitarismo à posterior. Portanto, a esquerda não gosta disto, do ensino dual. Quer que todos os jovens cheguem à universidade. Obviamente isto não é realista, mas este tem sido uma grande dificuldade dos governos portugueses na implementação de esquemas de ensino dual mais próximos do modelo alemão, tem permitido, aliás, como sabem, que a Alemanha continua a ser uma grande potência industrial. O ensino dual alemão tem permitido isso. Formação profissional. Também fizemos propostas na CIP, em que queremos um pac-regimen para a formação profissional com os centros protocolares de formação. com o conjunto de ações que aqui propomos neste domingo. Devo dizer que os centros de formação profissional protocolares também foram alvo de cativação de verbos. Que não faz nenhum sentido num país que precisa dramaticamente de formação e que tem nos centros de formação protocolares instrumentos de excelência para a formação dos trabalhadores que as empresas e a indústria precisam. Existem em Portugal ótimos centros de formação profissional bem como escolas profissionais com vocação empresarial cuja atuação tem sido constrangida por sérias dificuldades no seu financiamento. Houve também cativações do Ministério das Finanças aos centros de formação profissional protocolares. Devo dizer que fui eu como ministro do Trabalho que criei a taxa social única a TSU juntando a contribuição para a associação social com a contribuição para o Fundo de Desemprego. Eu extingui o Fundo de Desemprego e juntei a contribuição do Fundo de Desemprego à contribuição da ação social criando a taxa social única mas deixei no decreto da criação a porcentagem da taxa social única que era imputada obrigatória especificamente às ações de formação profissional. Isto tem sido esquecido com as cativações porque achava que esse dinheiro não era bem no Ministério das Finanças era o dinheiro que iam buscar aos trabalhadores e às empresas para as ações de formação profissional. Portanto, na TSU do decreto de lei que eu fiz está lá consignada a verba que deve ir para estes centros e para as ações de formação profissional. Se não formos capazes de enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que esta mudança nos traz passaremos a ouvir certamente falar das vítimas da automação ou dos desempregados tecnológicos. Em termos de gestão nós, neste momento, em termos do ensino Politec Superior e Universitário, as nossas escolas de gestão já estão a formar os jovens e, portanto, nós começamos a ter capacidade de gestão através dos jovens oriundos do ensino superior e universitário. Onde o problema da gestão ainda se põe é muito nas PMEs e empresas de pequena dimensão em que os empresários tiveram um grande mérito de fazer a empresa mas, obviamente, alguns já têm a deficiência de gestão que importava com o matário. E, portanto, é aqui, sobretudo, neste domínio que a questão se põe. E, portanto, a formação inicial de gestores profissionais já não será uma grande preocupação no país com as escolas que temos. Esta preocupação prende-se mais com as carências em formação de quem já é empresário, sobretudo de micro e pequenas empresas. Todos nós temos de ter formação, mesmo aqueles que foram das universidades como eu fizeram cursos de formação ao longo da vida e, portanto, também os empresários os devem fazer. Todos devemos fazer formação ao longo da vida para suprir as carências de todos os tempos. E, por isso, termino chamando-nos à atenção mais uma vez, como disse há pouco, que nós temos aqui um grande desafio de gestão de talentos. Os nossos talentos já estão no mercado nacional. Nós temos competido no mercado nacional com os talentos que criamos em Portugal, porque eles podem ir para o estrangeiro. Eu apresentei deves três números certificados que temos de ordem fiscal nesta matéria. O meu amigo o doutor Jorge Santos da Vipex vai falar daqui a bocadinho, mandou-me a apresentação dele e ele tem lá um slide que eu acho muito interessante que vai mostrar também a diferença entre o que a empresa paga e aquilo que o trabalhador recebe. Também é uma questão muito importante e, portanto, a empresa tem um custo, depois o trabalhador não recebe, a diferença é muito grande. e termino chamando a atenção que na minha leitura, na atual conjuntura política, eu não estou a ver que os custos de contexto para as empresas vão descer muito, mas estou a ver óbvias ameaças em que os custos de operação e de funcionamento das empresas vão aumentar, quer por novos impostos de forma impactada se podem criar, quer pelas pressões que existem no mercado laboral. E, portanto, a questão é complicada, nós temos aqui uma situação em que os custos de contexto não vão ser reduzidos, mas os custos de operação e funcionamento das empresas podem aumentar. E, portanto, temos aqui um grande desafio dos próximos tempos. Muito obrigado a todos. não podia-me deixar esta oportunidade de ter aqui o engenheiro Miramaral connosco para dar a possibilidade de alguém fazer alguma questão ou algum comentário sobre a intervenção que aqui colocou e os muitos desafios na área da gestão de pessoas que temos pela frente. Não há dúvidas? Não há dúvidas? se está tudo esclarecido. Muito obrigado, senhora. Bom, vamos continuar os nossos trabalhos agora sobre a área de gestão e retenção de talento nas empresas. E o primeiro tema tem a ver com competências para o emprego do futuro. E chamava-no de Silva da Moldite que faria essa mesma intervenção. não tem aqui? Não tem aqui? Não sei o que é que é que é que é isso. Acho que arriba a bocado. deve estar nas transferências. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, os meus parabéns à Safamol e obrigado pelo convite para estar aqui hoje. O meu desafio agora é grande, primeiro porque estamos a seguir ao almoço, é mais difícil estar atentos e, portanto, eu vou tentar ser muito breve e apresentar aqui meia dúzia de ideias sobre aquilo que é o meu entendimento sobre as novas competências. Não sou especialista na área, tenho trabalhado um pouco na área dos recursos humanos e tento procurar um pouco perceber que competências são estas. Vou dar um ênfase depois especial nas competências para o nosso negócio, para a nossa área e, portanto, até porque algumas das questões que eu trazia aqui no início já foram apresentadas, quer de manhã, quer agora pelo Engenheiro Miramaral e, portanto, eu vou fazer aqui uma apresentação um bocadinho mais direcionada para a nossa área. Nós sabemos que hoje as alterações estruturais, a demografia, as mudanças tecnológicas e os mercados competitivos trazem claras mudanças na nossa organização e essas mudanças que trazem, provocam a necessidade de nós criarmos novas competências e também de tratarmos as diferentes competências. Eu vejo um pouco o nosso grande desafio em dois temas principais. Um primeiro é a adaptação daquilo que é a formação, hoje formação académica, formação profissional, para aquilo que são os novos desafios. Desse ponto de vista, eu creio que com alguma diferença nós vamos tendo o sistema de ensino a adaptar-se e a criar formas de dar competências, dar capacidades para os novos trabalhadores do setor poderem estar atualizados suficientemente. Eu diria que a nossa atividade industrial tem, logicamente, uma necessidade extrema de soft skills, mas acima de tudo nós temos uma importância nas áreas tecnológicas muito grande. E, portanto, eu creio que esta questão do ensino é uma questão fundamental, mas também eu vejo um desafio enorme àquilo que é a nossa capacidade para atualizarmos e formarmos aqueles que são hoje os colaboradores. Até porque, como ouvimos agora, considerando que há pouca gente, não temos trabalhadores, não temos gente suficiente para alimentar as nossas necessidades, nós temos de utilizar todos aqueles que temos da melhor forma possível. Mas eu voltava então um pouco atrás. Eu não sei se consegue ver bem, mas isto também é mais do que conhecido. Estes são dados do World Economic Forum e fala aqui, só para termos todos uma ideia, da perspectiva dos empregos em 2022, isto já foi apresentado amanhã, se bem se lembram, mas aqui no topo de profissões emergentes e nas profissões em declínio. Mas se repararmos as necessidades de pessoas numa e noutra, é profundamente claro que nós vamos continuar a ter necessidade de ter gente e não vamos perder gente. Aliás, às vezes a gente tem aqui uma dicotomia que é, nós dizemos muitas vezes, que a digitalização, a indústria 4.0, etc., nos vão criar imensas dificuldades, porque vamos ter muita gente com dificuldade de adaptação. Portanto, nós temos aqui, ou vamos ter pessoas que vão perder emprego e, portanto, nós vamos ter aqui dificuldades. Por outro lado, nós temos menos gente. Mas, se calhar, isto até se ajusta, de certa forma, porque estes novos processos tecnológicos, estes sistemas, vão-nos ajudar a colmatar aquilo que é a falta de mão de obra. Por outro lado, isto depois pode ter um pouco de verdade, porque aquilo que dizem os números é que nós vamos precisar de mais gente para os desafios que se apresentam. E, portanto, eu olho para isto dessa forma, acho que nós temos de ter capacidade para entender que o processo vai ser um processo normal, ao longo do tempo já o foi, e nós vamos ser capazes. Temos de estar emotivados e olhar para isto. Portanto, não se consegue ver bem, mas há coisas interessantes, como, por exemplo, no top das 10 profissões, nós temos analistas e cientistas de dados, especialistas em IA e Machine Learning, gerentes de operações, dinamizadores e analistas de softwares e aplicativos, profissionais de venda e marketing, que é uma coisa importante, que às vezes nos esquecemos, que é um tema extremamente crucial, hoje fundamental na nossa área e que foi pouco desenvolvido ao longo do tempo. Especialistas em Big Data, especialistas em transformações digitais, etc. Mas isto são coisas que nós já vamos sabendo. As 10 profissões em declínio, aqueles que são os coletores de dados, aqueles que só serviam para anotar, claro que essas funções vão desaparecer. Nós sabemos que aí temos um grande impacto das novas tecnologias, funções contabilísticas, de escrituração, secretários executivos, administrativos, provavelmente advogados. Hoje já ouvimos falar nos Estados Unidos que há um supercomputador que vai dando alguma informação e que vai substituindo algum trabalho de advocacia, etc. Não tenho nada contra os advogados, antes pelo contrário. Depois eu dou aqui conta de um outro... Este também já foi apresentado hoje, creio eu, e que mostra aquilo que são as 10... Aliás, o Jair Miramaral também o apresentou aqui. O top das 10 competências, soft skills principalmente, na solução de problemas complexos. Pensamento crítico, em 2015 o pensamento crítico estava em quarto lugar, passa a segundo lugar. O bom senso e a tomada de decisão que estava em oitavo, passa para sétimo. A criatividade estava em décimo, passa a terceiro lugar. Nós sabemos hoje que é fundamental que as nossas pessoas dentro das organizações tenham um nível de soft skills extremamente desenvolvido, que tenham capacidades para se aprenderem, para se relacionarem, para conseguirem fazer uma resolução de problemas rápida e eficiente, hoje, num mundo que se apresenta extremamente complexo, cada vez mais os processos e os problemas são complexos. Temos de ter pessoas com capacidade de serem extremamente criativas, o relacionamento, a comunicação, a orientação para os serviços, que é importante, e também a negociação. Mas, isto é tudo muito bonito, mas nós, quando olhamos para a nossa indústria, a nossa indústria de moldes, nós percebemos que temos de continuar a ter gente com um nível de competências tecnológicas muito elevado. Portanto, nós temos de juntar aquilo que são as soft skills às competências tecnológicas, e eu acho que aí é um desafio extremamente grande, e eu colocaria aqui uma questão que eu acho que é uma questão que é fundamental. Nós precisamos que os líderes das nossas organizações sejam menos operacionais e passem a ser mais estratégicos. Essa é uma questão que eu acho que é determinante no nosso negócio. Sendo mais estratégicos, serão, com certeza, mais capazes de olhar para dentro, de perceber como é que podem colocar as suas pessoas, utilizando essas competências, colocando-as ao serviço daquilo que é a nossa necessidade tecnológica. Nós pensaremos que uma fábrica de moldes, aquilo que poderia ser uma fábrica do futuro, eu tirei esta imagem da internet, portanto, é uma imagem só meramente de referência, nós pensaremos que uma fábrica de moldes do futuro vai perder algumas competências, principalmente naquilo que são as atividades de mão de obra intensiva. Estamos a falar de uma parte da atividade de bancada, estamos a falar de alguma atividade na área da maquinação, em que nós ainda utilizamos mão de obra de forma mais tradicional, mas a verdade é que nós vamos precisar desta gente toda, mas vamos precisar desta gente toda muito mais formada, e aqui está o nosso desafio, é que nós temos que olhar para dentro e temos que pensar como é que vamos fazer a transformação das competências que hoje temos para aquilo que são as competências que nós vamos necessitar. Hoje ouvimos falar de manhã da realidade virtual, hoje ouvimos falar de manhã, aliás, voltando ainda ao início do processo no design platform manufacturing, se nós precisamos de ir mais atrás, se nós precisamos de participar mais naquilo que são as competências de projeto, eu diria mais do que de desenho, de projeto, nós temos que ter pessoas, aquelas que temos com conhecimentos técnicos, temos que as formar. E eu acho que aqui está um grande desafio. É um desafio que deve ser encarado pelos decisores das empresas, juntamente com aqueles que são os atores do ensino, das entidades do sistema de ensino, e pensarmos como é que nós vamos colocar estas pessoas que hoje temos, muitas delas com idade já de madura, não é? E como é que esta gente se vai adaptar a competências, por exemplo, hoje ouvimos de manhã, digitalização, como é que vamos ter gente com muito madura, capaz de se adaptar a novos sistemas? Isto é um processo extremamente difícil, é um processo que nós, nas empresas, não estamos a fazer, de forma global, falta-nos capacidade para pensar que a transformação dos próximos 3, 4 anos precisa urgentemente de um olhar muito, muito importante na área da formação. Eu não estou tão preocupado, e como vos disse, estou aqui a dar a minha opinião, eu não estou tão preocupado com aqueles que hoje estão a fazer as suas licenciaturas ou a sua formação profissional. Esses, provavelmente, além de já terem um mindset completamente diferente, até porque hoje os jovens com 16, 17, 18, 20, 22 anos, estão muito habituados a problemas complexos, a ter várias formas de encontrar soluções, esses vão aprender, as universidades adaptaram-se com alguma facilidade a algum conhecimento científico mais importante que nos traz à tecnologia, que está a trabalhar muito na inovação. Logicamente que depois deles chegarem, nós vamos ter que os formar. Aliás, o engenheiro Miramaral disse outra coisa que eu acho que é extremamente importante. Aquilo que acontece na Southwester Lines, que foi durante muito tempo, e ainda é, que era eu, a maior forma de captação de recursos, que é pensar, eu tenho de ter uma pessoa que tenha condições para aprender, eu quero recrutar uma pessoa que seja capaz de aprender, capaz de cultivar a nossa cultura, capaz de chegar ao nosso objetivo. Eu cá dentro formato-a, ensino-a, dou-lhe as ferramentas necessárias, ela tem é que vir com as capacidades para lá chegar. Nós temos de pensar dessa maneira. Nós temos de encontrar as pessoas que sejam capazes de chegar lá. Mas nós também temos de encontrar a forma de fazer chegar lá aquelas pessoas que nós temos. E hoje temos, quantas pessoas, Manoel, na indústria de moldes? 11 mil. Nós temos hoje 11 mil pessoas na indústria de moldes. Numa indústria de grande transformação, de grande incerteza, mas nós estamos habituados a isso. Que eu me lembro, desde sempre pensámos desta maneira, desde sempre encontramos o processo desta forma. E, portanto, essa é a nossa guerra. Eu acho que é importante pensarmos claramente que as competências que nós precisamos, nós sabemos todos. Competências tecnológicas, competências de... de todos os sistemas de desenho e simulação. Eu peço desculpa porque, inclusivamente, não sou um experto na área dos moldes. E, portanto, nós sabemos o que é que precisamos. Nós, provavelmente, se não soubermos, conseguimos chegar lá. O problema é como é que nós colocamos essa informação, como é que nós adaptamos as nossas pessoas. E eu acho que esse é o grande desafio. Queria-vos dizer que vejo, na nossa indústria, ainda para mais nesta fase, nós estamos a passar um período especial, aliás, quase todos são especiais, este é ainda mais especial, é um período de incerteza, e eu vejo com alguma preocupação a falta de dinâmica relacionada com este tema de dinamização das competências específicas dos nossos trabalhadores. Eu também estive na semana passada na Alemanha com o Rui Tocha, que há pouco, nas conclusões da primeira da manhã, falou sobre aquilo que é hoje o pensamento de algumas indústrias alemãs. Eu estava na mesma mesa quando ouvi uma grande empresa fornecedora de indústria automóvel de primeira linha dizer que não voltaria a comprar moldes na Europa, nem na Alemanha. Portanto, não voltaria a comprar moldes porque hoje comprava os moldes todos onde eles eram efetivamente mais baratos. E comprava porque era ordem da administração, eles gostam muito dos moldes feitos em Portugal, mas compravam. E compravam porquê? Porque a questão do esforço financeiro da empresa era extremamente importante e, acima de tudo, eles consideravam que hoje a diferença de qualidade de produto já não era o ponto fundamental no objectivo final, que é no produto de peça plástica. Então, nós temos de perceber que nós temos de conseguir sermos muito mais produtivos, termos um nível de aproveitamento da nossa tecnologia muito mais forte, um nível de operações muito mais rápido, um processo de zero defeitos, um processo de qualidade à primeira e um processo de serviço ao cliente. E temos de ter uma diferenciação, porque se queremos vender um bocadinho mais caro, temos de ter diferenciação. Para isso, precisamos claramente olhar para as nossas organizações, olhar para dentro e ver como é que lá chegamos. logicamente que a captação de novos recursos, a captação de gente nova também é importante, mas essa, não tenham dúvida, hoje já vem com um nível de formação muito interessante, vem com um mindset já diferente e depois cabe-nos a nós a capacidade para fazermos essa mudança. Portanto, era isto que eu vos queria falar e coloco-me à disposição para alguma pergunta, se existir. Obrigado. Muito bem. Então, eu já não tenho que fazer a pergunta porque já foi feita. Se houver alguma questão, alguma intervenção. Se não, muito obrigado. Bom, vamos falar agora sobre estratégias para a retenção de talento nas empresas. também fazer esta intervenção será o Tiago Cruz, da NECMOLD e vem até no âmbito de um grupo de trabalho que criámos no seio da Cefamol há algum tempo atrás. Temos vindo durante todo este ano a fazer sessões ligadas a este tema da gestão das pessoas, dos vários sub-temas que neles são compostos e criámos um grupo de trabalho. Tem vindo a discutir muitas destas intervenções. algumas das áreas vão ser hoje aqui faladas e sobre a questão da retenção de talento o Tiago vai fazer essa mesma apresentação. Não, 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 não. Não, não. Então, não. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, antes de mais, ao Cefamol pelo convite para ter estado aqui e já agora os parabéns pelos 50 anos de existência. A minha presença aqui hoje, como o Sr. Manuel disse, é na área da retenção do talento nas empresas. Eu, como o Manuel também disse, o meu nome é Tiago Cruz, eu sou sócio-gerente da NECMOLD e para além disso acumulo as funções de diretor de produção. Diretor de produção, lidar com pessoas. Todos nós sabemos que hoje em dia lidar com pessoas é difícil, tendo em conta a conjetura atual e como tal é difícil, mas nós temos que o fazer. Não há outra volta a dar. Conforme nós falámos aqui de manhã e ouvimos o painel da manhã falar nas tecnologias e na digitalização e na atualização e na velocidade com que as coisas evoluem hoje em dia, as empresas hoje em dia, na minha opinião, são formadas basicamente por duas coisas, que é pela informação e pelas pessoas para tratar dela. Então, nós, se temos tanta facilidade em termos acesso a tecnologias, máquinas e tudo isso, temos que agora tratar da parte da gestão das pessoas. E essa parte é das mais difíceis, mas temos que o fazer. Já no painel da parte da tarde, o professor Miramaral falou da parte das escolas e já temos escolas de gestão que formam gestores e que formam pessoas com capacidades para gerir. O que falta agora é, se calhar, pegarmos na massa que já temos nas nossas empresas e fazer aquilo que é mais importante e que se calhar é o mais difícil, que é, como nós sabemos, para conseguirmos vencer, temos que trabalhar com equipas e sozinhos não vamos a lado nenhum. Então, para termos equipas, tal e qual como um bom sumo, não é feito só de laranjas, tem que ser feito com várias coisas. Então, temos que pegar em bons gestores, temos que pegar em pessoas que já trabalham nas empresas, que se calhar não têm muita formação, mas têm aquilo que é muito importante e que nós, hoje em dia, temos alguma tendência a subvalorizar, que é o know-how, e temos que pegar em pessoas que se calhar têm poucas capacidades, mas que temos que pegar nelas para desenvolver as tarefas que são mais simples. E aí, claro, fazer uma equipa e com essas equipas chegarmos lá. É um trabalho árduo, mas eu, na minha opinião pessoal e como diretor de produção, acho que é o único caminho. Então, é assim, com base no grupo de trabalho, nós identificamos alguns constrangimentos setoriais que são comuns a todas as empresas e todos nós sabemos quais eles são. Estão aqui alguns identificados. Existirão alguns mais, como é certo. Há algumas lacunas, hoje em dia, na área da identificação das pessoas e nas estratégias que as empresas desenvolvem para gerir as mesmas. As pessoas, hoje em dia, também já dão muito mais valor à sua vida pessoal e as empresas têm que saber trabalhar com isso, não é? E ligando isso um pouco também aos picos de trabalho que as empresas têm. Hoje em dia, nós sabemos que as empresas têm picos de trabalho, que têm muito trabalho, mas se calhar naquela semana as pessoas que temos para trabalhar até têm compromissos para fazer e lá está. Isto é muito difícil de gerir. Temos aqui, conforme eu já disse, vários aspectos. Um dos que também é muito importante e que faz com que faça mais sentido nós termos que trabalhar a parte da retenção de pessoas. Tem a ver com a rotatividade das pessoas entre as empresas, hoje em dia, acaba por ser promovida, na minha opinião, por vários problemas. Um deles, na minha opinião sincera, baseia-se na liderança ou na falta dela, e eu acho que é aí que nós temos que trabalhar. Na parte da motivação, porque se nós não conseguirmos motivar as pessoas para trabalhar, elas, hoje em dia, já muito dificilmente, conforme estava a falar ainda há pouco, à hora do almoço, com uma pessoa, as pessoas, hoje em dia, já não estão predispostas a trabalhar, a fazer frete, porque com a facilidade com que se acede ao trabalho, se nós não estamos bem aqui, vamos para ali. E assim, as empresas acabam por estar sempre e permanentemente a perder o foco e o seu DNA, basicamente, porque se estão sempre a mudar, estão sempre a voltar a estar casero. E então, assim, nós, com base no grupo de trabalho, já desenvolvemos alguns pontos e já temos algumas propostas de intervenção, das quais destacamos quatro principais. Uma delas é, são trabalhos complexos, mas é na área da definição das competências e perfis profissionais, com definições de matrizes de competências e perfis ajustados às profissões do futuro, porque estamos a tratar do assunto futuro, políticas de desenvolvimento e valorização das pessoas, e programas de reconversão profissionais, dinamizados, inclusivamente, com as entidades aqui da nossa região, o Centínfio, o Sem Fim, no sentido de nós pegarmos naqueles profissionais que têm grande know-how na nossa área, reconvertê-los e juntá-los a equipes de pessoas que tenham mais capacidades, que tenham acesso e mais facilidade em trabalhar com as novas tecnologias e fazermos equipas de pessoas que têm capacidades fantásticas de trabalhar com as tecnologias novas, com as pessoas que têm o know-how e com as pessoas para desenvolverem as tarefas, conforme eu já tinha dito há pouco. Outra área importante tem a ver com desenvolver guias de boas práticas para a gestão e retenção de talento, ou seja, termos um guia com o qual as empresas se possam basear, tal como falávamos há pouco, ou seja, termos uma base com a qual nos podemos reger para sabermos, para as empresas poderem saber que quando precisam de uma pessoa para desenvolver uma determinada profissão, sabermos quais é que são os skills que precisamos que ela tenha. A pessoa não tem que saber só trabalhar bem, a pessoa tem que saber, tem que ter aquelas características para poder desenvolver aquelas operações. Eu posso inclusive dar um exemplo característico que nós temos na empresa, nós temos três exemplos de sucesso de pessoas que estão a trabalhar nos moldes, que têm formação em cozinha, são cozinheiros. Se são cozinheiros, à partida não tem nada a ver com o assunto, mas as pessoas sabem trabalhar sob pressão, são organizadas, têm as características que são importantes para poderem desenvolver e estão a desenvolver com sucesso. Dinamização do grupo de trabalho da gestão de pessoas, que também é muito importante. Isto porquê? Porque neste momento somos algumas empresas que estamos a desenvolver este trabalho, mas quanto mais empresas forem, melhor será, porque maior será a troca de experiências e podemos juntos, lá está, chegarmos mais longe. Também promover, conforme nós temos feito já no desenvolver deste projeto, promover algumas ações de sensibilização, trotúlias, partilhas de experiências, ou seja, juntarmos para podermos conversar e discutir alguns assuntos, dar ideias, trocar impressões, para podermos suprimir, no fundo, as dificuldades que todas as empresas do nosso setor, neste momento, vivem. O terceiro ponto, e eu acho que acho curioso, e acho que é uma ideia excelente, é fazermos a promoção de um programa Best Place to Work, na indústria dos moldes. Isto é o quê? É fazermos basicamente quase como se fosse um concurso, em que vamos definir, definem-se critérios, áreas de análise e intervenção, definem-se regras, e depois realizar-se-á uma gala anual de atribuição de prémios, claro, baseadas nas regras, mas acho que acaba por ser um pouco interessante, ou um pouco, mas bastante interessante, porque promove um pouco a liderança e promove um pouco o espírito competitivo com o que hoje em dia se vive, em todas as áreas e mais algumas, para além do próprio negócio. O quarto ponto, que também acho que é muito importante, que é a Cefamol e o grupo de trabalho propõem-se a dar apoio indireto e fazer projetos de intervenção diretamente nas empresas, ao nível de programas de inovação organizacional, com ações de formação, a implementação de modelos de avaliação de desempenho, porque, embora pareça que não, as pessoas hoje em dia dão muito valor a que lhes seja dado o valor correto. E isso, nas empresas, quando somos 5 ou como somos 10, talvez seja um pouco fácil de fazer a avaliação ou não. E quando somos 200 ou 300, se calhar é mais difícil, mas acaba por ser igual, porque os pontos que se analisam são diferentes e lá está, acabamos por se calhar correr o risco de estar a ser injustos. Se estas implementações de modelos de avaliação forem realizadas, todas as empresas terão vantagens e pontos a ganhar com estes projetos. E depois, para além disso, lá está os encontros e ações de team building, estimular um pouco o relacionamento entre as pessoas e cultivar um pouco o seu desenvolvimento, desenvolvendo as suas capacidades para que todos consigam desenvolver-se equitativamente e de uma forma contínua. Porque, basicamente, e resumindo, eu acho que todos nós temos muitas coisas a aprender uns com os outros. e acho que se estamos aqui para falar, para nos unirmos e trabalharmos todos em conjunto, e já ouvi falar hoje que temos que fechar-nos um pouco na nossa área e para nos reorganizarmos e podermos andar para a frente, com as pessoas e com as equipas funciona da mesma forma. temos de unir-nos, aprendermos com os outros e formarmos uma esfera consolidada por forma a que consigamos caminhar sempre no sentido positivo e apoiar-nos uns aos outros sempre que seja necessário por forma a que essa caminhada seja contínua. Tenho pouco mais a dizer, penso que estou a cumprir com o meu tempo, mas acho que acho que foi que foi positivo. Gostei muito de ter a oportunidade de partilhar convosco algumas das experiências que temos estado a desenvolver, inclusivamente a empresa da qual faço parte e a estrutura da qual faço parte tem estado envolvida num projeto deste género. Somos uma empresa familiar que iniciou há 17 anos. começámos com 3 pessoas neste momento somos 25 estamos a passar por algumas aquelas dificuldades as dores do crescimento e eu estou na empresa há 17 anos e dando o meu testemunho eu há 10 anos atrás pensava que esta parte agora é difícil mas lá mais para a frente será melhor e temos que esquecer isso porque isto é contínuo. Todos os dias aparece qualquer coisa nova para nos pensar pois isto quer dizer, a dúvida de ontem hoje já não é a mesma é a outra mais difícil temos que manter o espírito e continuar todos os dias com muita força e acima de tudo as palavras que são muito importantes é a liderança as equipas e a comunicação entre as pessoas agradeço a oportunidade de ter estado aqui muito obrigado a todos muito obrigado foi aqui um desafio colocado ao Tiago de vir fazer esta esta apresentação mas acho que correu muito muito bem questões ah, ah, desta vez temos então calma eu só queria já agora dar uma nota este grupo de trabalho que estão ali identificadas as empresas que têm vindo a participar assiduamente não é assim tão grave não está fechado portanto todas as empresas que se queiram juntar a nós e colaborar e participar nestas intervenções são bem-vindas portanto logo se tiverem interesse em conhecer mais podem consultar a Cefamol portanto aproveitar também fazer tempo de antena nesta parte muito bem já temos o micro onde? tem que se ligar morreu sim, sim muito boa tarde boa tarde Nuno Salgueiro Setza ok muito obrigado pela exposição que é muito interessante a nível de gestão de pessoas que é uma das áreas que eu também gosto mais só uma pergunta tendo em conta a sua experiência com diretor como diretor de produção a nível da gestão das pessoas um dos desafios de hoje na minha opinião será o de integrar as pessoas mais novas com as pessoas mais velhas na questão da gestão da produção ou seja hoje as pessoas mais novas são muito mais complexas a nível intelectual e as pessoas mais velhas eventualmente pegando um bocadinho do desafio da manhã das novas tecnologias e digitalizações tecnológicas como é que acha que essa integração deve ser feita e como é que esse caminho deve ser feito no futuro? na minha opinião e essa foi uma das dificuldades e continua a ser uma das dificuldades com as quais nós vivemos hoje em dia mas na minha opinião e o mais principal é definir sempre pontos intermédios ou seja no nosso caso e falo no nosso caso porque é com o qual eu vivo todos os dias nós temos uma equipa muito jovem na área da produção somos tudo de juventude e depois temos a parte da gestão e temos a equipa de liderança o ponto onde nós devemos sempre intervir primeiro para podermos suprimir essas dificuldades é no ponto de ligação e neste caso se tivermos a juventude e se tivermos pessoas com mais idade que têm outra forma de ver as coisas temos que nos basear na equipa de liderança a equipa de liderança que normalmente são as chefias intermédias têm que ter muita formação e essas sim têm que ter muita formação nas mais diversas áreas e devem ser equipas multidisciplinares no sentido de poderem pegarem pessoas que têm uma forma muito eu não gosto de chamar quadrada de ver as coisas mas pronto mas acaba por ser porque temos por vezes aquelas situações em que temos pessoas que nos dizem mas eu já faço assim há 30 anos agora tenho que fazer diferente porquê se calhar a falha não está nessas pessoas isto é como acaba por ser a gestão de pessoas e a liderança nas empresas acaba por ser praticamente como em nossa casa 90% das vezes que nós dizemos que alguém está a agir mal o erro não é dessa pessoa o erro é nosso e quando nós chegamos ao pé de uma pessoa que tem 30 anos de experiência você agora vai fazer assim nós estamos a agir mal porque nós temos que saber qual é que é a forma como temos que abordar a pessoa nós temos que chegar ao pé dessa pessoa e dizer assim e se nós experimentássemos assim porque se nós chegamos ao pé da pessoa e a mandamos fazer qualquer coisa daquela forma ela vai regir mal porque ela já faz assim há 30 anos e nós é que tivemos falta de capacidade de lidar com aquela situação com um jovem que está habituado a lidar com o telemóvel todos os dias e anda a 3 mil quilómetros mais rápido que eu não sou muito velho mas mas já tenho temos funcionários que lidam com o telemóvel com muito maior facilidade do que eu eu também tenho que ter formação como líder eu tenho que ter formação de saber lidar com ele e saber retirar daquela pessoa aquilo que eu preciso que ela dê sem que ela se sinta ofendida ou melindrada seja com que com que aspecto for portanto neste momento a grande dificuldade que existe para as empresas está na área da liderança e é um problema que na minha opinião sincera a solução para ele tem que vir de cima e tem que ser sempre baseada no exemplo porque é daquelas coisas que para se mudar tem que vir do exemplo se nós não dermos o exemplo quem está quem está a olhar para nós como sendo uma referência se nós não damos o exemplo nós não podemos querer que eles façam penso que seja por aí muito bem tínhamos ali outra tínhamos a outra questão havia outra questão não? está ali ao fundo ah e está aqui aí então está o microline primeiro Carlos Neves da LFMP Maltes temos estado a falar de gestão e também de retenção de pessoas eu deparei-me isto é um bocadinho transversal porque deparei-me com esta situação em mais do que um sítio que foi o abandonar da pessoa da empresa mas também abandonar da localidade isto porque a localidade não era atrativa para viver ou seja não tinha boas condições em termos de escola centro de saúde eu gostaria de saber um bocadinho a vossa opinião acerca disso e se o vosso grupo de trabalho também abordou essa situação essa situação estamos é assim lá está há situações que são difíceis de tratar porque não dependem única e exclusivamente de nós e do trabalho que estamos a desenvolver como é óbvio mas inclusivamente já se falou algumas coisas sobre isso temos muita gente que trabalha na Marinha Grande vive em Leiria por exemplo se calhar porque a Marinha Grande não tem as infraestruturas que as pessoas querem mas lá está isso é um assunto que é muito difícil de tratar tal e qual como alguns que se falaram aqui de manhã sobre o entregar o projeto ao cliente são questões muito delicadas que têm que ser tratadas a nível de outras instituições que não mas lá está inclusivamente já falámos sobre isso já levantámos essa questão e com o apoio da Cefa Amol e dos municípios que serão contactados tentarmos de alguma forma dinamizar isso e tentarmos encontrar algumas soluções por aí essa situação de se lidar com a pessoa que vai sair da empresa porque não gosta de viver aqui é a mesma coisa que a pessoa que vai sair daqui porque vai trabalhar para a Suíça ou porque vai trabalhar para o outro lado as pessoas hoje em dia são livres de fazer as suas escolhas e cabe às empresas desenvolverem estratégias por forma a que as pessoas se sintam bem uma das uma das principais questões que nós desenvolvemos e tentamos tratar todos os dias na NECMOL é tentarmos fazer com que permanentemente com que as pessoas se sintam bem ao ir para o trabalho ou seja nós fazemos questão de dizer e de divulgar na empresa que se as pessoas não se sentirem bem a qualquer momento têm o dever e a obrigação de o comunicar para que nós possamos agir ou não há aquelas questões que podem colocar e eu não tenho solução para elas então aí lá está todos nós somos livres de decidir e tomar as nossas decisões mas há algumas que efetivamente nós podemos fazer e aí lá está mais uma vez a liderança e a flexibilidade do setor de gestão de pessoas nas empresas tem que ser desenvolvida muito bem havia ali o João não sei se a pergunta foi combinada lá em casa não por acaso não foi boa tarde João Cruz da NecMold eu faço-te a pergunta podia até fazer a pergunta depois mas fiz questão de fazer hoje porque tens aí colegas que estão nesse grupo contigo que é eu embora esteja na NecMold há 5 anos também vim de outra empresa e pegando no meu caso sei que não é o único existe muito a cultura na Marinha Grande e provavelmente a Oliveira também este é para mim eu não vou estar aqui a roubar o empregado ao outro porque vou-lhe dar mais de 100 euros e uma das razões porque foi criado este grupo de trabalho sei que foi para que essa abertura exista ou seja não é por dar mais de 100 euros ao empregado do vizinho que eu vou buscar ou seja qual é a razão que eu vou fazer que fique aqui não só pelo salário que é uma coisa que acontece muito e como tal a pergunta que eu faço é para ti provavelmente isso já foi falado com os outros é qual foi a abertura das direções das empresas que estão aí e das quantas mais que possam vir para que exista esta partilha entre as empresas ou seja se fôssemos a pensar há 10 anos atrás o meu patrão não queria que eu fosse partilhar com outra empresa as coisas boas que eu faço porque são são minhas ou seja gostava de saber qual foi a abertura das direções das empresas para que possa ser feita essa partilha essa pergunta acaba por ter uma resposta fácil porque as empresas que estão no grupo já estão a partilhar da mesma filosofia e da mesma forma de pensar e nós estamos aqui principalmente para lançar esse desafio a todas as outras até porque eu não queria mais uma vez não queria falar sobre esse assunto mas todos nós estamos conscientes e sabemos perfeitamente e de certeza absoluta que se passa com todas as empresas daqui da nossa região que quando há mais trabalho eu hoje em dia já lhes chamo os mercenários os mercenários do emprego porque nós as empresas umas vezes têm mais trabalho outras vezes têm menos trabalho e já chegamos a um ponto nem como as empresas têm a falta de trabalhadores os trabalhadores é que mandam olha eu sou muito bom chego aqui se me der mais 100 euros eu venho para aqui isso aí acaba por ser se calhar as empresas é que vão ter que começar a pôr um travão e terem que se organizar no sentido de acabarem com isso porque eu tenho um exemplo de uma pessoa conhecida que trabalha nos moldes para plástico e no decorrer do ano 2018 mudou de empresa quatro vezes e está a ganhar o dobro do salário que estava em 2017 eu tenho frontalidade com ele para lhe dizer que ele é um mercenário já lhe disse e também tive a coragem de lhe dizer tens de ter atenção porque quando ver uma crise tu és o primeiro ir para a rua para que as pessoas metam a mão na consciência porque no fundo são funcionários e nós todos temos que ter esta frontalidade uns com os outros eu acho que com base naquilo que eu tenho dito aqui da liderança e de sabermos falar uns com os outros e podermos comunicar é porque temos que ser frontais e temos que interpretar as coisas desta forma porque todas as empresas têm a ganhar com isso as pessoas vão chegar a um ponto em que sim senhor recebem aquilo que têm que receber pelo trabalho que estão a desempenhar e as empresas têm o trabalho feito mas não têm um encargo duplicado ou triplicado porque se calhar podiam ter aquela pessoa a trabalhar a ganhar 2 mil e se calhar está lá a ganhar 3 mil e faz o mesmo portanto obrigado senhor obrigado nós agora começamos o tempo a ficar mais complicado gestão de talento Jorge Santos da Vipex fará aqui uma vez se encontra aqui a não sei deve ter posto nas outras Patrícia Patrícia aqui boa tarde enquanto procura aqui a minha apresentação deve ter fugido não há talento está aqui falta de talento eu já queria cumprimentar o Presidente da Cefa Molde o João Faustino e nele todas as pessoas que estão aqui neste congresso que é importante está aqui uma sala cheia eu queria deixar uma palavra especial também ao Angelo que é um amigo aqui da nossa região amigo da indústria de moldes e queria começar por dizer eu estou aqui um bocado infiltrado porque eu não sou não fabrico moldes mas compro moldes e compro moldes em Portugal também já comprei noutras noutras paragens tenho tido várias pressões por comprar moldes no outro lado e resolvemos começar já a fazer propostas moldes PT e moldes China e quando nós fazemos as duas propostas normalmente preferem os moldes PT normalmente não geralmente preferem os moldes PT enquanto não tinha moldes China andavam-me a dizer que precisava tinha que ir à China tinha que ir procurar moldes na China isto é interessante esta abordagem muitas vezes os clientes às vezes são questões também psicológicas e posso-vos dizer não tenho conseguido vantagens nos moldes na China que tenho cá muitas vezes quer nos prazos os prazos são muito curtos mas depois tem que vir de barco depois o molde não funciona à primeira nós não temos o fabricante para nos ajudar a resolver a questão e cada vez mais só deixar-vos um alerta nós nos plásticos eu sou o cliente nós não compramos asse para pôr lá plástico dentro nós cada vez mais compramos processos eu posso dizer que nós fizemos um trabalho com uma empresa de moldes aqui da Marinha Grande em que comprámos um molde possivelmente o dobro do preço do que seria o preço que poderíamos conseguir comprar só que conseguimos um ciclo e um peso e colocá-lo numa máquina que não conseguiríamos fazer de outra forma e portanto aquele molde acabou por ficar barato dada a eficiência que ele tinha portanto nós comprámos uma máquina eficiente e não comprámos o molde eu venho aqui só partilhar um bocadinho também a minha experiência a minha experiência enquanto gestor e também partilhar aquilo que nós temos que fazer nós das empresas temos que fazer todos mais e a minha procura é aquilo que nós queremos fazer todos os dias e são as variáveis que nós controlamos mas também quero deixar aqui uma preocupação Virginia Bina Amaral já adotou um bocadinho o véu uma preocupação que nós temos e que há variáveis que nós não controlamos e que são decisivas no desempenho que nós temos e no desempenho futuro da indústria e até do próprio do próprio do próprio país eu vou falar talentos eu se calhar preciso falar pessoas nós temos aqui um tema fica mais pomposo até fica bem aqui no Congresso mas no fundo o que nós procuramos é que todas as pessoas sejam talentos e o talento é nós conseguimos fazer com pessoas normais coisas extraordinárias não estou a dizer nada de novo que não tenho já ouvido mas é essa a preocupação que temos todos os dias e para isso temos que pensar são as pessoas que dão as vantagens competitivas às pessoas às empresas que as tornam inimitáveis e portanto a grande preocupação é como é que nós organizamos como é que nós estamos organizados dentro das nossas dentro das nossas empresas para poder tirar partido dessas das pessoas que temos nós podemos todos sabemos onde é que estão os clientes todos sabemos onde é que se vendem as matérias-primas todos sabemos onde é que se vendem as máquinas todos conhecemos isso tudo a única coisa que pode diferenciar as empresas é a forma como nós articulamos como a organização se articula a primeira questão que eu vou falar eu vou falar da questão do alinhamento nós temos que ter a questão base para qualquer empresa nós temos uma estratégia não é uma estratégia para ter um nome bonito e um pomboso o que é que é uma estratégia é nós percebermos quais são os objetivos quais são os fatores que dizem o sucesso que nós precisamos para o mercado que queremos atingir e quais são as iniciativas que vamos fazer para poder levar a conseguir atingir esses objetivos e para isso se nós tivermos isso definido logo à partida temos que começar a alinhar as pessoas se não é o que temos aqui uns vão para um lado outros vão para o outro até olhar para o lado a ver o que é que vai fazer e portanto temos que começar a organizar a organizar a empresa mas também o facto de nós organizarmos e termos de alinhar as pessoas não pode ser um alinhamento estático e o alinhamento a monte como temos aqui isto parece que está tudo muito bem organizado mas é uma entidade estática a empresa não vai avançar não está virada para poder virar para o futuro fica estagnada e nós temos visto temos ouvido todos hoje é que obviamente se o problema anterior já era assim agora cada vez mais nós temos que ter uma capacidade mais flexível de poder andar todos para a frente cada qual da sua forma cada qual na sua função cada qual sabendo exatamente quais são as funções que tenho que fazer sabendo qual é o seu papel mas sabendo qual é o alinhamento e qual é que é o caminho e quando dissermos que vamos todos para o mesmo lado vamos não é pois pensarmos e isto começa logo pela administração e pela direcção e pelos acionistas que é um trabalho que nós temos que fazer tem sido uma preocupação nossa em fazer há coisas que fazemos bem outras coisas que não fazem mal por isso é que venho aqui partilhar também convosco essa aquilo que nós temos e temos da nossa da nossa da minha da minha da minha experiência mas é muito importante conseguir ter uma empresa não demasiado formalizada ela tem que estar formalizada todos têm que saber mas as pessoas têm que ter capacidade criativa e têm que perceber o mindset e a forma de poder atuar na própria e desenvolver-se na própria empresa e para isso nós temos que trabalhar no desenvolvimento das pessoas eu gosto muito desta frase que é um problema que se põe aqui muito connosco ainda há pouco se aflorou um bocado isto é que isto mais do que formação é desenvolvimento das pessoas nós falámos aqui há pouco e falou-se que obviamente os softwares são fundamentais e é isso que nós queremos que nós devemos devemos desenvolver e nós temos que investir temos que investir nas pessoas através de sistemas eu não falo de avaliação de desempenho nós temos um sistema de desenvolvimento um sistema de desenvolvimento pessoal é aquilo que temos na empresa não vou aí definir objetivos aí vamos ajudar as pessoas a trabalhar e cabe a mim a trabalhar e a perceber quais são os comportamentos e portanto temos uma grelha que está perfeitamente definida e que ajuda as pessoas a compreender que fazem autoavaliação eu faço a minha avaliação e depois fazemos em conjunto esse trabalho e posso dizer das vezes todas que fiz chegámos sempre a acordo sem grandes dificuldades qual é a avaliação final e fundamentalmente não interessa a avaliação o que é que se vai fazer com essa avaliação quais são as iniciativas e quando é que vamos ter a próxima avaliação para poder contratar portanto nós quando investimos nas pessoas não devemos não devemos ter medo as pessoas podem sair podem ir para outras organizações e eu queria deixar uma mensagem peço desculpa pode ser se calhar um bocadinho divergente do que pensa muita gente mas as pessoas trabalham por conta do trem e nós não devemos muita forma de limitar a saída e entrada das pessoas até a própria indústria de moldes nasceu porque as pessoas se desassossegaram saíram das ebedas e foram trabalhar e criaram os seus próprios negócios é importante que as pessoas consigam e temos é que avaliar muitas vezes porque é que nós não conseguimos reter as pessoas isso é um trabalho importante os estudos todos que eu tenho visto ainda agora estive no Fórum de Administradores de Empresas um dos resultados que deram tem muito a ver com as chefias e com a gestão e eu já tive pessoas e soube depois porque é que saíram e as pessoas normalmente saem saem fundamentalmente pela chefia e pela gestão e muitas vezes ah mas também saem por salário sim muitas vezes é porque as chefias estão ou a chefia ou a liderança não se apercebeu que aquela pessoa estaria insatisfeita ou deveria ter outro tipo de remuneração e obviamente se nós consideramos que ela não merece é deixá-la sair mas agora temos que ter que conseguir avaliar isso e antecipar antecipar essas situações outra questão com o desenvolvimento tem a ver e eu gosto muito desta frase porque nós na escola vamos aprendendo para fazermos os testes nós nas empresas estamos todos os dias a fazer testes todos os dias a aprender e temos que conseguir até perceber qual é o limite e temos que trabalhar é que as pessoas tenham autonomia no seu trabalho ora depende a vários níveis um operador da máquina de gestão não vai ter a mesma autonomia de um diretor se calhar uns são geridos às tarefas outros a gestão é por via e por responsabilidades e por objetivos portanto temos para cada nível e às vezes até para cada pessoa teremos que ter um tipo de liderança agora o que nos acontece em empresa é que nós estamos permanentemente a aprender todos nós não é só as pessoas e muitas vezes estamos a cometer erros nós em termos de gestão nós como diretores da empresa eu costumo dizer o que interessa é o saldo então eu li no outro dia no jornal o Filipe Boton dizer que a gente vê os sucessos mas não vê os insucessos atrás portanto agora por trás dos sucessos há muitos há muitos insucessos e deixem-me deixar aqui a minha preocupação há uma medida que foi tomada agora ao governo que é deixar de avaliar os meninos até ao nono ano eu deixo-me isto preocupado então se as pessoas não começam a treinar a ser avaliadas e a ter responsabilidades como é que vão ser no futuro como é que eu vou ter porque qualquer dia vai para o décimo segundo ano quando chegarem às empresas nunca foram avaliadas na vida vão chegar à empresa não sabem o que é ser avaliadas será que isto vai ser assim? nós todos os dias estamos a ser avaliados é pelos bancos é pelos clientes é pelos colegas da direção ou da administração é por toda a gente até agora vamos começar a formar pessoas que não vão ser avaliadas deixa-me preocupar não sei se sou eu que estou errado possivelmente já estou um bocado velho do restelo mas não consigo perceber são coisas que eu não não concebo como é que se vai motivar uma pessoa que não é que não é avaliada não consigo entender tivemos aqui uma conferência do jornal que até patrocina aqui este jornal em que José Carlos Caldeira uma pessoa muito conhecedora também da indústria uma pessoa e que deixou que as empresas de molho e plástico se não competirem também pelo salário vão perder pessoas para outras indústrias e portanto e obviamente temos de ter maior valor acrescentado é esse o grande desafio nós conseguirmos gerar mais riqueza e o valor acrescentado é conseguir gerar mais valor por hora de trabalho é isso que nós estamos a fazer e que nós temos um valor muito baixo que se nós formos a ver o nosso PIB per capita é mais baixo do que os outros países não é por milagre não é por erro matemático é porque produzimos menos por pessoa do que se produz nos outros países não é porque trabalhamos menos horas ou trabalhar mal é que se calhar não conseguimos valorizar não é que se calhar não é é verdade não conseguimos valorizar as horas pelo mesmo valor mas aqui não é competir pelo salário com as outras indústrias para já é a competição que temos entre nós que já falámos aqui é a competição é a competição internacional é que nós não vivemos agora já aqui em Portugal nem neste cantinho nós vivemos no mundo vivemos no mundo e nós para conseguir é preciso reter talentos como eu já falei mas também é preciso atraí-los mas vou falar só da retenção como é que nós vamos reter talentos aqui que se calhar ganham 2, 3 mil euros e vão pagar os hipóteses brutais assim que forem lá para fora ganham 5, 6 mil euros por mês e vão pagar menos impostos e muitos deles vão ter melhores condições de trabalho é nós contarmos os dedos a mão não chegam nem muitas mãos para contar a quantidade de jovens nestas condições que estão aqui da região de Leiria só falo daqui e do que eu conheço dos meus amigos eu vou fazer aquele mapa que falou o ex-dermir Amaral e basta ver eu não sei as números estão um bocado pequenos mas o lado direito é o azul é um ordenado líquido de 1.900 euros e à direita passa para 2.000 euros quando o ordenado líquido para a pessoa receber mais 100 euros vai pagar mais 300 de impostos isto não é aceitável vocês vejam como é que cresce o azul e como é que cresce o vermelho isto repela as pessoas eu posso a história do meu filho assim opa, eu vou para Portugal o quê? para pagar esses impostos todos eu não vou ficar e agora diziam assim ah não mas os jovens agora vamos criar um benefício que eles vão vir para cá e a gente vão pagar menos impostos até eles que estão cá vão ficar a pagar qual é a justiça que há nisto? nós temos isto é assim isto é um congresso indústria temos que falar de nós mas nós temos que também exigir e temos que exigir e sair nestas concluções exigir aos governos e às entidades que estejam atentos a isto e eu vou explicar um bocadinho mais longe e isto tem a ver com os nossos talentos a base e vamos a economia está por camadas a nossa base a base é a competitividade do próprio país se nós tivermos a competitividade do país vai influenciar a produtividade das empresas a produtividade vai influenciar as remunerações o que é que acontece nos países organizados naqueles países desenvolvidos naqueles que aparecem no top a competitividade aumenta e já não falo disso eu falo da Lituânia dessa gente toda que está nos a ultrapassar completamente a produtividade aumenta e obviamente as remunerações aumentam de uma forma natural nem seria de outra mora de outra forma o que é que está a acontecer em Portugal a competitividade está a baixar segundo o Doing Business do Banco Mundial passámos de 23º para 39º portanto fomos a andar para trás a produtividade está a manter-se temos vindo a aumentar o emprego ao nível do PIB e mantém-se este ano talvez possa aumentar um bocado a produtividade mas ficam já e posso anunciar e posso vos dizer que pela primeira vez em muitos anos neste mês de setembro o acumulado as importações são maiores que as exportações portanto estou a falar de bens e serviços tudo somado que nós tínhamos um superávit já estamos a entrar entre as vezes em déficit isto é muito complicado e isto é resultado obviamente tudo o que vem para trás não surgiu agora neste ano este problema isto é resultado daquilo que não foi feito em termos da competitividade do próprio país portanto agora vamos explicar como é que nós conseguimos subir estas estas remunerações eu estou a terminar eu tinha várias imagens que queria deixar eu quero deixar uma imagem de alguma forma que nos possa fazer pensar mas perante o cenário que eu estou aqui eu estou a imaginar há países que vão faz quando é que vão numa estrada e uma estrada alcatruada uma estrada torre nadinha e nós com este cenário que está aqui vamos numa estrada de areia portanto apesar de estarmos muito bem equipados temos equipamentos e se estamos aqui se chegamos onde chegamos merecemos todos os parabéns e portanto eu queria deixar este slide que era para no fundo ilustrar o pensamento que eu tenho em relação a isto porque é nestas condições muito bem equipados capacete igual aos outros mas vamos em estradas e caminhos muito complicados muito obrigado a todos eu nem esperava que uma intervenção de Jorge Santos não acabasse com uma área de motocross ou coisa assim do género mas enfim questões ora aí está sim há de vir aí o micrófono boa tarde a todos Jorge Santos se fosse possível pôr aquele mapazinho dos ordenados e dos impostos estava aí um bocadinho de jeito e a pergunta é sobre isto eu não me identifiquei meu nome é João Ferreira isto eu venho por parte da S3D Jorge Santos tem uma empresa com algumas dezenas de empregados não sei quantos são exatamente aquilo todos nós sofremos com aquela situação a pergunta é numa empresa como a VPEX como é que se ultrapassa aquilo eu tenho o interesse de aumentar o meu colaborador mas sei que ele vai receber menos por outro lado se eu aumentar o meu colaborador eu não estou a motivá-lo porque estou-lhe a tirar o dinheiro do bolso como é que se ultrapassa uma situação desta em Portugal naturalmente muito obrigado olha eu não tenho ganhos primeira coisa não ultrapassa pagar por fora nem dinheiro por fora que eu não vendo por fora primeira questão a segunda questão como é que eu ultrapassa não há horas extraordinárias na VPEX trabalhamos banco de horas e quando é para trabalhar os finções temos um sistema misto de quatro turnos temos três turnos e temos quatro turnos para trabalhar com as máquinas ao fim de semana e posso dizer que é uma tristeza ainda esta semana decidimos e temos o privilégio de poder dar prémios às pessoas decidimos que íamos dar prémios e sabemos que vai haver pessoas que vão receber se calhar só 40% do esforço que faz a empresa e a empresa não é sem que vai pagar a Segurança Social vai pagar 135 pronto isto é não se ultrapassa eles é que ultrapassam e a gente começa a ir embora ou então não vem e é isto que nós estamos o país que nós estamos a construir porque eu fiquei aqui eu sou da Amieira e já não saio dali e o vizinho do Manel somos dois e já não saio dali mas eu vou contar-vos ainda esta semana tenho um amigo meu que o filho é médico e foi para a Áustria e perguntei então como é que está é pá está tudo bem a minha mulher é que está muito triste é que o meu filho isto não quer vir para cá tem condições de trabalho e tem um nível de remuneração e não quer vir para cá isto não é má língua nem é estar contra o governo nem é nada o que eu estou a dizer nós estamos a constatar isto porque nós estamos eu no outro dia nasci eu era membro do Conselho Geral e deixei esta frase para o fim que é para vos dizer eu disse assim cuidado nós parecemos uma rã numa panela de água a aquecer estamos a ficar acomodados e qualquer dia morremos a ferver portanto acho que nós temos que temos que deixar estar a pensar que isto está tudo bem isto não está bem e a médio e longo prazo nós corremos sem os riscos e vamos continuar são onde é que isto vai sempre salários baixos não vai passar dos salários baixos nunca mais vamos passar se nós não alterarmos este paradigma aqui se não passarmos a ter um isto assim competitividade a aumentar para aumentar a produtividade para aumentar as remunerações não há milagres isto é como pôr a água a subir só se for com uma bomba portanto e que bombas é que nós tivemos? tivemos as bombas do dinheiro do dinheiro da Europa andámos aqui com umas bombas mas acabou-se as bombas já não há mais dinheiro para bombear e mesmo assim não crescemos e continuamos com o poder de compra cerca de 30% abaixo da média europeia e estamos a ser ultrapassados pelos outros países todos a média europeia até está há países os grandes países estão a baixar mas os pequenos estão a ultrapassar-nos todos aqui temos mais uma questão antes nas apresentações que foram feitas antes descendo do macro para o micro diziam-nos que um dos problemas de atrair pessoas nomeadamente quadros para trabalhar na Marinha Grande era a má qualidade de vida da Marinha Grande gostava que você comentasse isso tudo isso faz parte das condições eu tenho quadros eu só vou mostrar as minhas constatações eu tenho quadros que vêm uns de Pombalo outros de Nacião outros de Lorissal tinha também um quadro que era de Lisboa e que viveu na Marinha Grande e quis ir viver para a Leiria e os meus quadros nenhum muda para a Marinha Grande continuam a fazer o percurso para trás e para a frente para trás e para a frente isso eu não tenho abordado essas questões com ele mas deixam-me preocupado é sintoma de qualquer coisa que não existe em termos de em termos de atratividade temos ali uma última questão Boa tarde Vitor Pereira Moldecampo somos uma pequena empresa de moldes na Zona Norte Maia o senhor um bocado falou no Banco de Horas há umas semanas atrás tivemos uma formação com o ACT e fomos informados que o Banco de Horas vai ser proibido a legislação ainda não saiu mas muito em breve vai ser proibido e uma das perguntas que eu fiz porque eu tenho um funcionário que teve dois gêmeos prematuros por motivos de saúde falta muito por a família ter crescido logo dois por faltar muito se ele descontasse no salário e ele fazer alguma diferença a questão é que o próprio funcionário solicitou a possibilidade de fazer Banco de Horas e eu perguntei-lhe se isso é possível não é proibido como é que vamos fazer a nossa indústria temos os altos e baixos o que eles nos sugeriram era ir através do do trabalho temporário o trabalho temporário nós não temos quem tem alguma qualificação na nossa área não está nas empresas de trabalho temporário as horas extraordinárias são caríssimas Banco de Horas é impossível trabalhamos nos altos e baixos já não é como antigamente neste momento não temos para nada por baixo da mesa temos um problema grave porque vai-se agravar muito em breve como é que vamos fazer só isso obrigado obrigado pela questão está aqui uma pessoa à minha frente que eu estou a ver que é a Sónia que uma vez disse que nós precisamos de viver a indústria 4.0 mas temos um Estado 2.0 isso é verdade e é exatamente isso que você está a dizer nós temos dois países é o país que está aqui que é a parte dele que é o que quer andar para a frente e há o outro que quer andar a reboque e a puxar para trás alguém que faça quer para fazer o Banco de Horas posso lhe dizer que na minha empresa nós utilizamos o Banco de Horas e é solicitado pelas pessoas e dá uma grande flexibilidade às pessoas e as pessoas querem o Banco de Horas não têm problema até por estas questões fiscais não querem fazer horas nem querem trabalhar mais eu trabalho mais mas depois eu fico um fim de semana ou fico dois dias em casa até isso eles querem limitar porque e está aqui o senhor Eugenio Miramorado a representar a SIP mas temos que mandar um recado para a SIP é que a SIP assinou um acordo de concertação social que o título era contra a precariedade como é que uma associação dos patrões e empresários assina um acordo contra a precariedade diz assim pela competitividade para reduzirmos a precariedade perfeitamente de acordo e nós vivemos em outros dois países é aqueles que pretensamente têm emprego para toda a vida e é os do trabalho temporário que têm emprego para meia hora porque não existe aqui equilíbrio mas quando nós admitirmos alguém efetivo que não queira trabalhar que falte que faça o que nunca mais nos conseguimos ver livre deles e temos pânico em passar pessoas para efetivo será que se eu sinto isto vocês que já entendemos isto e há pessoas que a gente tem a contrato vamos fazer é pá quando passa a efetivo lhes trampalhou o boneco todo nunca mais temos pessoa depois vai para a baixa depois inventa uma doença profissional para saber vai para a doença profissional e diz assim é pá não posso ser vai ao médico o médico tem doença profissional recebe-o o tempo inteiro não pode ser fiscalizado e se nós respeitarmos agora o Ministério da Solidariedade sabe isto e foi dito várias vezes fui eu que disse falei várias vezes ninguém quer resolver este problema até é injusto entre os próprios trabalhadores é que nós estamos a criar um sistema que é injusto pois qualquer dia vamos ter não sei vamos ter aqui os extremismos como acontece noutros países posso dar-lhe sim por favor não era este um estudo está lendo o Dr. Jorge Santos invocou aqui a SIP não fui eu que anuncia isto faço parte do Conselho-Geral mas quem anuncia isto é o Presidente da SIP mas eu disse uma coisa do Conselho-Geral isto é política como eu tive há uma experiência política há 30 anos atrás vou-vos contar o filme desta organização agora o que é que o Governo PS disse às configurações ou vocês aceitam este pacote que suprime o Banco de Horas Lidual e vai para o Banco de Horas Grupal que é muito mais complicado de implementar porque implica que os sindicatos e o Ministério do Trabalho deem o aval àquilo ou passo o Banco de Horas Lidual é muito mais simples portanto o que o Governo fez foi ameaçar as conferências com isto ou vocês aceitam isto ou se não aceitarem isto isto vai para o Parlamento e a esquerda vai reverter algumas das coisas que foram obtidas durante a Troika ainda vai ser pior do que está aqui em cima da mesa portanto o Governo disse às configurações é vocês têm que aceitar o mal menor porque se não aceitam este isto depois vai para o Parlamento e a esquerda acaba sobe novamente as indemnizações que tinham sido reduzidas durante o tempo da SIP reduz o tempo experimental tudo isso que tinha sido obtido e isso é tudo revertido e obviamente as conferências empresariais em concessão social adotaram a autoria do mal menor e aceitaram aquele acordo que subscreveram que é pior que aquele que existia do ponto de vista das empresas e isto este acordo hoje vai para o Parlamento e o que é que o Governo diz no Parlamento para entalar o centro de direita isto já está acudado com a concessão social mesmo nisso têm em juízo abstenham-se porque se não se abstenham isto a esquerda não está de acordo com isto e prometem uma coisa pior do que cá está e o centro de direita obviamente sujeito a isto absteve sempre no Parlamento e este acordo que é pior para as empresas do que aquilo que existia passou o que é que eu disse aqui em Aleiria quando o Conselho Estratégico Nacional do PSD me convidou na sessão sobre economia vim cá falar como guest speaker disse uma coisa e eu lamento o centro de direita portuguesa de andar a dormir porque o líder do PSD devia ter dito o seguinte não devia estar calado devia ter dito como isto vem da concessão social se calhar não tem outra alternativa se não deixar passar no Parlamento mas devia ter dito mas tomem atenção que isto é pior do que tínhamos e andámos para trás e portanto o centro de direita não disse isto deixou passar no Parlamento tinha dado um sinal da memória futura e uma indicação do que é que o centro de direita gostava de ter que não era aquilo e portanto foi assim que este acordo foi passado e a concessão social foi aprovado no Parlamento com a abstenção do centro de direita lamentavelmente no Parlamento os líderes do centro de direita que temos tiveram calados por acaso há poucos dias já há muita a posteriori eu ouvi o doutor Radio vai dizer isto isto é pior do que tínhamos mas como foi aprovado na concessão social a gente deixou passar no Parlamento portanto qual é a estratégia do Governo quando quer enfrentar a esquerda parlamentar é negociar uma coisa da concessão social dentro das confrontações isto é não é famoso para vocês mas é melhor não haver acordo esta é o mal menor chega a Parlamento e o centro de direita como isto vem da concessão social o centro de direita está habituado a respeitar a concessão social não vai dizer que não deixa passar portanto foi isto que se passou obviamente que a relação que temos e a supressão do Banco de Ordem é das coisas mais gravosas tudo aquilo que o Dr. Jorge já disse mas foi isto que se passou portanto percebam como é que isto é julgado politicamente e como é que chegámos a esta vontade final e obviamente que a CIPA alinhou com as outras confrontações obviamente na teoria do mal menor Muito obrigado Muito obrigado pelo escolher assim mesmo Muito obrigado Jorge Ok Obrigado Passamos então à última intervenção desta área subordinada ao tema Pessoas e Tecnologia Desenvolvimento e Integração e chamava o Pedro Pereira da SET para fazer esta apresentação Bom Muito boa tarde Enquanto aqui a parte tecnológica resolve a situação eu desde já na pessoa do Sr. João Faustino que estava a cumprimentar todos os presentes Como está no programa o meu desafio era falar sobre pessoas e tecnologia que logo à partida mostrava uma fragmentação do que é a problemática que nós temos que resolver hoje em dia e então eu propositadamente juntei e adulterei o tema e pomposamente pus o nome de humanização tecnológica Eu vou fazer parte da tua apresentação Não, não, não Não, até porque ficava de situar Bom Já está a funcionar Bom, isto parece propositadamente até alinhada com a apresentação do professor Cunha porque estamos a utilizar a mesma bola de cristal aparentemente mas não isto é uma bola de cristal que nós temos lá na empresa que quando temos problemas de difícil resolução vamos até ela e normalmente dá-nos uma grande inspiração Então eu com este tema de falar sobre a questão da humanização tecnológica e em linha com o que foi já falado aqui hoje que não é novidade quer dizer nós cada vez mais temos uma indústria que ao nível tecnológico é muito sofisticado ao nível dos produtos ou seja ao nível do mercado cada vez mais o cliente nos requisita produtos altamente sofisticados e por outro lado a questão das pessoas que é onde nós estamos entroncar temos pessoas que eu diria para aligerar o termo também mais sofisticadas sofisticadas no ponto de vista do que querem para a sua própria vida então tentando resumir quer dizer atualmente eu caracterizava este momento atual como um momento de disrupção inimaginável exponencial exponencial porque é a questão da velocidade ou seja o mundo sempre se desenvolveu o mundo sempre se evoluiu a questão agora que nós estamos a viver cada vez mais é a velocidade com que estão a acontecer essas ditas evoluções e que eu penso que cada vez mais temos de estar preparados para isso bom indo para a tecnologia quer dizer seria totalmente um desastre eu vim falar para aqui de tecnologia quando tenho aqui à minha frente verdadeiros especialistas de tecnologia então eu virei um bocadinho o problema como também é hábito meu e tem de ter ver o impacto da tecnologia que esta está a ter no mercado que é isso também que nos interessa e curiosamente na imagem estamos a ver o que era o resultado da nossa tecnologia por volta do ano 2000 mais ou menos sem ser muito rigoroso quanto contraponto com o que é o impacto da nossa tecnologia ou seja da tecnologia que nós já temos dentro das nossas casas que eu diria que ia ocorrer por o ano 2020 2021 não interessa ou seja com estas duas imagens estamos a ver o grande salto tecnológico em termos de perceção do mercado nós demos através das nossas empresas e do contributo que cada uma deu por outro lado ao nível da formação também já foram aqui apresentados alguns valores mas nunca é demais eu também já não tinha tempo de alterar a minha apresentação mas ao nível da formação também ao nível nacional damos um salto significativo e o salto para contas muito simples que é aquelas que eu consigo fazer em pouco mais de 20 anos conseguimos triplicar o número de pessoas com formação a nível de engenharia indústrias transformadoras e construção ou seja lá está a dita velocidade com que eu referi a velocidade com que estão a acontecer as coisas então eu na minha humilde análise quer dizer quando eu disse que estava num processo de disrupção agora eu diria que isto é uma revolução completa uma revolução completa porque tem novas mentalidades novos conhecimentos novas tecnologias aqui na questão das tecnologias eu não diria bem novas até porque coloco em parênteses evolução porque isso trata-se de um processo evolutivo dos respectivos processos das necessidades que os clientes lá está a sofisticação com que os clientes chegam até nós e das competências que todos nós temos que endereçar nesta dita solução ainda não disse nada de novo e neste slide também não vou dizer até peço desculpa ao Nuno Silva de sentir porque apresentou um gráfico sobre o que são as profissões do futuro mas como eu tinha que apresentar um gráfico parecido mas que de alguma forma se colasse à minha identidade isto para dizer que tinha que aparecer ali o espaço era o espacial tinha que aparecer mas independentemente de aparecer espaço era o espacial o importante de reter é eu nas primeiras três profissões do futuro tenho profissões relacionadas com a saúde que é normal todos nós duramos felizmente mais anos e com melhor qualidade de vida quero dizer que cada vez mais também estamos a investir neste setor e a acompanhar as tecnologias de informação até aqui acho tudo muito razoável no entanto no quarto e quinto lugar já aparecem profissões relacionadas com a robótica a questão da industrialização e a questão das engenharias ali refere-se a engenharia do espaço mas eu diria que as engenharias relacionadas com a mobilidade porque hoje fazemos mais mobilidade terrestre mas a curto prazo eu diria que há de ser um misto por isso eu diria que são fenómenos relacionados com a mobilidade e a questão que se coloca muito simples e é para isso que nós estamos aqui é tendo este enquadramento tentar saber se a indústria de moldes continua a ser atrativa porque temos que começar a tratar a questão da atratividade já tem vindo a ser falada e muito bem e por outro lado se temos a agilidade ou a flexibilidade como o Manuel começou a pôr intervir hoje de manhã muito bem temos a flexibilidade de conseguir conciliar estes novos saberes e a necessária reinvenção da nossa indústria porque uma coisa certa para o futuro que aí vem das duas uma temos que desaprender algumas coisas porque como vimos e através até da intervenção do Nuno Silva há competências que vão desaparecer ou seja vamos ter que desaprender porque elas vão deixar de ser necessárias mas há outras muitas mais que vamos ter que voltar a aprender 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 e como o Engenho Amirá Manal também referiu aprender aprender de uma forma continuada e constante então de uma forma muito simples para tentar perceber como é que nós conseguimos resolver digamos esta equação eu tentei colocar este problema das pessoas de uma forma simples que nós estamos habituados principalmente quem trabalha com o mercado todos os dias entre uma questão de oferta e uma questão da procura muito simples então do ponto de vista da oferta ou seja do ponto de vista do nosso capital humano interessa-nos saber o que é que eles querem eles nós entenda-se onde é que nós estamos e como é que nós estamos a aprender e impressionante foi quando eu fui tentar descodificar esta questão considerem aquilo uma pintura abstrata não interessa muito bem os valores o que interessa é a hierarquia da importância que cada um dos pontos tem para as pessoas quer dizer a questão salarial já mais do que falava não me espanta vir em primeiro lugar nada não me espanta nada até porque eu preciso dela quando vou ao supermercado agora a segundo ponto quase a par com a questão salarial essa sim espantou-me que é a questão do balanço entre o que é a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal os valores não se veem mas temos ali uma diferença de 61 e 56% e por outro lado podemos comparar aquele gráfico mais à direita compara o que é a perceção de digamos dos estudantes das nossas pessoas com formação avançada quando comparada com os nossos jovens em que a formação está no nível inferior e digamos estão eu diria que estão minimamente alinhados por outro lado onde é que eles estão este gráfico que achei curiosíssimo isto não é novidade nenhuma até porque se relacionarmos isto pelo número de habitantes que cada uma das nações isto não não é grande novidade termos a China e a Índia digamos a libertar mais capital humano com formação superior mas mas este gráfico e também já foi um pouco aqui tocado esta manhã pode ter uma segunda leitura que é todos os dias ainda há pouco falávamos entre China e os moldes PT e os moldes chinês constantemente dizemos que eles trabalham mais mais rápido e mais brado isso é um facto mas aqui com este gráfico eu posso ter uma segunda leitura ou seja a concorrência que tanto a China e agora a Índia nos estão a fazer não é tanto pelo preço do custo laboral e afins mas é também ao nível do conhecimento porque estamos a ver que só estes dois só estas duas nações estão a libertar por ano mais de 7 milhões de indivíduos com formação superior 7 milhões de indivíduos com formação superior ou seja estão a ver a concorrência não só pelo custo mas também pelo valor bom onde é que aprendemos? achei curiosíssimo este diagrama isto está um bocadinho desformatado mas também não não há mal no mundo também já foi hoje falado aqui a questão dos soft skills ou seja das competências que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida e o que nós vemos é que as competências as soft skills que hoje em dia inclusivamente foram elencadas pelo Nuno Silva quer dizer elas começam a ser desenvolvidas a partir dos 4 anos eu tenho aqui a partir dos 4 anos as crianças começam a saber lidar com o risco através dos videojogos elas começam a ter contato com a robótica a partir dos 7 anos robótica e programação elas aprendem a fazer coisas quer dizer quando andamos nós ainda a discutir o 3D printing e vamos ter uma sessão sobre tecnologia certamente esse vai ser o tema nós já temos os nossos filhos que certamente já sabem mais 3D printing do que nós precisamos dele todos os dias para não falar e isso já é recorrente a questão de diversas iniciativas como são aqueles jogos chamemos-lhe assim que fazemos ao nível académico no sentido de desenvolver as nossas capacidades de gestão e afins bom isto digamos é a forma como eu caracterizo a oferta então agora vamos a um lado da procura e a procura é o que nos toca a nós ou seja quem é que nós procuramos e o que é que queremos fazer com eles bom o que é que nós procuramos se calhar não sabemos mas já fomos tocando aqui alguns destes pontos o que nós procuramos fundamentalmente nestas pessoas que nós queremos para as nossas empresas são pessoas que basicamente têm as suas competências alicerçadas em soft skills isto também já foi aqui dito independentemente do ranking que cada um apresente há diversos não interessa saber qual é que é melhor do que o outro o que interessa é que todos estão alinhados e é curioso eu ainda há pouco quando estava a fazer digamos o resumo desta intervenção estava a pensar isto tem tudo para dar errado é que nós não alinhámos nada disto cada um trouxe a sua isto supostamente iria ser um somatório mas não foi isto foi uma confluência de pontos de vistas cada um do seu universo o que é certo é que de uma forma espontânea estamos a confluir todo para o mesmo problema isto demonstra exatamente a nossa visão ou seja em termos de competência estamos claros é claro que as matemáticas vão continuar assim portanto o português o inglês o que for mas isso eu diria que são aquelas sistemáticas que já são dadas como adquiridas agora estas sim vão ser as competências que vão fazer a diferença entre o que poderá ser um talento ou um não talento por último o que é que nós queremos eu até diria que esta imagem eu achei curiosa esta imagem porque quando vi esta imagem pensei olha quem fez esta imagem trabalhou na indústria de moldes só pode ser porque eu tenho aqui diria os dois universos nesta imagem retrata claramente o que era a indústria de moldes no passado ou seja e desculpem-me a expressão ou seja tenho ali o mold maker deitar que era o indivíduo que sabia tudo da empresa ele sabia negociar ele falava inglês ele sabia fazer preços ele dava orçamentos ele sabia de maquinação ele sabia de erosão ele ia aos ensaios ele ia à casa do cliente quando o molde partia ele sabia tudo e fazia tudo no entanto isso já não é mais possível tendo em conta mais uma vez a sofisticação do cliente a panóplia de tecnologias que estão a ser inseridas nas nossas indústrias não há outra alternativa que é a chamada era da hiperespecialização que é termos um conjunto de pessoas focadas num conjunto de atividades programadas programadas quer dizer formatadas para serem o mais competitivas possível naquelas tarefas é claro que isto coloca um desafio enorme à organização lá está enquanto eu antes tinha o moldemaker tradicional que de alguma forma levava a ele toda a organização e geria e controlava toda a organização de uma forma harmoniosa agora eu vou ter um somatório de indivíduos que de uma forma diferenciada completa e integrada vão ter que corresponder à sofisticação que o cliente deseja e assim se coloca o verdadeiro desafio à organização tenho pena do slide a seguir que está desformatado mas também não tem mal no mundo são os efeitos da tecnologia desde duas uma enquanto até há muito pouco tempo centrávamos o cliente na nossa organização a única alternativa que temos agora é centrar as pessoas na organização o que é que eu quero dizer com isto nós só temos que cuidar das nossas pessoas para que essas pessoas cuidem do serviço que depois cuidem do cliente e que o cliente cuide do nosso proveito e lucro por sua vez vai cuidar do nosso investimento e investimento por sua vez vai cuidar da nossa reinvenção e inovação ou seja é um nível muito superior ao que estamos habituados bom não querendo alongar muito mais ficava por aqui e como já estamos quase em época de votos de um bom ano só vos quero deixar esta mensagem e muito obrigado bom só espero que não haja perguntas não estou a brincar não estou a vosso expor eu sei que estão com pressa para café mas ainda temos dois minutos para perguntas é isso? dois minutos é isso se houvesse não havendo fantástico é fantástico não havendo é fantástico porque temos aqui o tempo muito complicado portanto vamos manter o coffee break agora apesar de estarmos um pouco atrasados eu pedia-vos se fosse reduzido a 15 minutos e que daqui a 15 minutos voltássemos para avançar para a parte seguinte muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto